Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de direito e tenho um programa educativo que presta aqui informações para a sociedade. Hoje o nosso tema será recuperação judicial de empresas. O que é uma recuperação judicial? Como funciona? Quais os critérios da recuperação judicial? Nós tivemos aí uma lei nova que trouxe a recuperação judicial há alguns anos. E esta lei de recuperação judicial, ela permite que as empresas em dificuldades financeiras façam uma recuperação judicial antes de ir para a falência. A falência é um passo posterior. Se as empresas não conseguirem superar o processo de recuperação judicial, se elas não conseguirem se recuperar, elas vão à falência. Mas se o processo de recuperação judicial for bem sucedido, for bem concluído, a empresa se recupera e segue as suas atividades. O que é mais importante e interessante tanto para a empresa quanto para o país, quanto para os trabalhadores que mantêm o seu emprego. Então, o ideal, por que essa lei foi criada? O ideal é se manter as empresas funcionando, manter o emprego dos trabalhadores e não fechar empregas. A falência, ela não é interessante para ninguém. Não é interessante para o empresário, não é interessante para o empregado e para os credores também, que muitas vezes, em caso de falência, acabam não recebendo nada. Nós tivemos aí o caso da Varing, que foi à falência e teve milhares de empregados que não conseguiram receber as suas verbas recisórias, não conseguiram receber os seus processos, porque houve falência da empresa e não soubeu patrimônio. Então, aqui eu vou explicar para vocês, primeiramente, como é que funciona o processo de recuperação judicial. Dentro do processo de recuperação judicial, a empresa tem que apresentar ao juiz o seu plano de recuperação judicial. E o juiz nomeia um administrador judicial. Esse administrador judicial é um advogado de fora da empresa, uma pessoa de fora, isenta, que está lá simplesmente para executar um trabalho técnico. Então, esse administrador judicial nomeado vai fazer a administração judicial do processo dessa empresa. Ele vai fazer a parte técnica, vamos dizer assim, da administração judicial, junto ao juiz e junto aos credores. A empresa tem que apresentar ao Poder Judiciário o seu plano de recuperação judicial. O que é um plano de recuperação judicial? Nós temos vários tipos de credores. Nós temos bancos, nós temos microempresas que prestam serviço para aquela empresa, empresas ao qual essa empresa comprou produtos, por exemplo, e não pagou. Nós temos vários tipos de créditos, créditos de trabalhadores, créditos, por exemplo, de debenturistas. Todas as pessoas, enfim, ao qual essa empresa deve, ao qual essa empresa tem que pagar, entram neste plano de recuperação judicial. Todas as classes de credores, tanto ex-empregados, quanto empregados ativos também, se a empresa tem dívidas, por exemplo, com empregados de ativa, dívida de FGTS, às vezes dívida de algum atrato, pode entrar também ali na recuperação judicial para se pagar. E também para os desempregados que foram demitidos e não receberam rescisão, ou para empregados que têm processo judicial também. Tudo isso entra na recuperação judicial, no plano de recuperação judicial. Os processos todos, trabalhistas, ficam suspensos quando o juiz determina a recuperação judicial. Eles são suspensos e esses créditos são incluídos na recuperação judicial. E quem inclui esse crédito, quem inclui, quem faz a tabela de credores, é o administrador judicial, não é a empresa. Mas a empresa manda as informações. A empresa coloca, olha, nós temos as informações de que tantos empregados estão com FGTS atrasado, tantos empregados estão com a rescisão atrasada. A empresa manda toda essa lista lá para o administrador judicial. Manda também todas as dívidas que tem com empresas. Manda lá para o administrador judicial. Os processos judiciais, quando são concluídos contra essa empresa que está em recuperação judicial, o juiz emite uma certidão de habilitação de crédito. E essa certidão de habilitação de crédito é enviada ao administrador judicial. E o administrador judicial vai incluindo todos aqueles créditos na tabela de credores. Nessa tabela de credores nós temos o quê? Nós temos credores trabalhistas, trabalhadores. Nós temos credores, empresas, microempresários, bancos ao qual a empresa teve empréstimo ou que a empresa deve algum tipo de financiamento. Todos se habilitam junto ao administrador judicial, junto aos processos que fizeram e os juízes desses processos emitem a certidão de habilitação de crédito. E a pessoa só passa a ter direito a receber aquele crédito depois de habilitado na recuperação judicial. Se a pessoa tem um processo trabalhista contra a empresa, por exemplo, o processo não terminou, ela não tem como receber, porque o processo não terminou. Não, você só tem o direito de receber quando termina. E essas pessoas podem recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Enfim, a empresa pode recorrer e aí só quando transitar em julgado, quando acabar o processo, que ele vai entrar naquela lista de credores. Bom, montada toda a lista de credores, nós temos a Assembleia da Recuperação Judicial. A Assembleia geralmente, como são muitas pessoas, é feita online. Então, as pessoas participam e votam da Assembleia. As pessoas podem votar e as empresas também podem votar pessoalmente ou por meio de um advogado, por meio de um procurador também, pode ocorrer esse voto. E no caso daqueles trabalhadores que querem ir pessoalmente, podem participar pessoalmente. ou podem designar algum representante da sua categoria para lhe representar. A Assembleia de Credores é majoritária, ela tem decisão, poder de decisão. O que é uma Assembleia de Credores? A Assembleia de Credores é um acordo sobre as dívidas. Resumindo, é um acordo sobre as dívidas. Ao qual a empresa apresenta o seu ativo e o seu passivo. diz, olha, a empresa tem X de patrimônio e X de dívida. E às vezes, as dívidas que a empresa tem são maiores do que o patrimônio que a empresa tem. Então, a empresa tem que dar um jeito de fazer um acordo com esses credores para pagar aqueles créditos e encerrar a recuperação judicial. E os credores, por que eles fazem um acordo? Por que eles aceitam, muitas vezes, receber menos do que o seu crédito? Porque se for para falência e o credor não aceitar aquele valor a menor, muitas vezes, na maioria das vezes, ele pode acabar não recebendo nada. Porque pode acontecer de a empresa ficar totalmente sem patrimônio, como aconteceu com a Varg, e os credores ficarem na mão, sem nada. Então, muitas vezes, uma recuperação judicial, as pessoas não recebem tudo o que tem para receber, os valores todos. Claro, créditos pequenos recebem todos. Mas pessoas que têm valores de crédito muito altos, empresas que têm crédito muito alto, isso tudo é negociado. E nessas negociações de pagamento parcelado, nessas negociações de pagamentos a menor, a Assembleia vota. E a Assembleia vota por categoria, cada categoria tem o seu voto considerado. Se todas as categorias aprovarem o plano de credores, aquele plano de pagamento fica valendo, e a empresa faz o pagamento naqueles moldes e naqueles valores estabelecidos no plano de recuperação judicial. O juiz, homologando o plano, dando a sentença de homologação, se encerra a recuperação judicial e se inicia o pagamento. Se a empresa fizer todos os pagamentos da forma correta, ok, ela cumpriu o plano, se encerrou a recuperação judicial, todos os credores receberam de acordo com o valor ao qual foi parcelado, o valor ao qual foi negociado. Se a empresa não cumpre o pagamento do plano, se ela descumpre esse pagamento, os credores podem pedir a falência da empresa por descumprimento do plano. Mas lembrando sempre que a falência é sempre a última instância depois de se tentar todos os tipos de acordo com essa empresa, para que essa empresa continue funcionando, para que essa empresa mantenha os seus empregos e para que aquelas pessoas que têm dívidas recebam os seus valores. Nós temos na falência, por exemplo, um limite de 150 salários, ao qual os trabalhadores recebem como prioridade. Então, se a empresa for para a falência, por exemplo, o empregado fica, de qualquer forma, com um limite de 150 salários. Ele não vai receber a mais que isso porque não vai sobrar dinheiro. E mais, ele pode receber menos que isso ou nada, se acontecer como na Varg, por exemplo, que não sobrou patrimônio no caso da falência. Então, no caso de um acordo que engloba impostos com a União, impostos com entes públicos, dívidas de FGTS, dívidas de processo trabalhista, dívida de rescisão, dívida de empréstimo com banco, dívida com empresas, microempresas, prestadores de serviço autônomo, fornecedores. No caso de um acordo com todos esses grupos, todos vão abrir mão de parte do seu valor, parcelar o seu valor para receber um valor menor, mas garantir esse recebimento de uma forma mais célere, mais rápido. O que é bom para todos. Bom para a empresa, bom para os empregados da empresa e bom para aquelas pessoas que recebem. Porque uma falência, muitas vezes, você acaba não recebendo nada. A empresa é consumida pelas próprias dívidas. Então, se tratando de recuperação judicial, o acordo é sempre mais benéfico para todas as partes, tanto para a empresa, para os trabalhadores da empresa, quanto para os credores. Várias empresas no Brasil já entraram em recuperação judicial, conseguiram vencer a recuperação judicial e conseguiram se reorganizar e são empresas hoje que funcionam bem. As empresas que não conseguem vencer a recuperação judicial acabam seguindo para a falência. Isso tudo está lá na Lei de Falências de Recuperação Judicial, que é uma lei que trata de direito empresarial e que coloca todos os passos e todos os trâmites e todas as condições de funcionamento da recuperação judicial. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem consultar a Lei de Falências de Recuperação Judicial, que ela tem todo esse funcionamento detalhado para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. É um tema muito interessante. E, se tiverem dúvidas, podem mandar WhatsApp para o nosso telefone 519962-262, que eu respondo sempre a todos os telespectadores. Nos acampanhem no Instagram, no Facebook, nas redes sociais e também no meu canal no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Recuperação